Eu estava tocando um projeto numa importante empresa de mídia e os SDRs, os pré-vendedores, estavam fazendo ligação e não estavam tendo resultado nenhum. Até que eu peguei o telefone e entendi o que estava acontecendo de errado. Se você também quer saber o que estava acontecendo de errado, esse vídeo é pra você. Novo por aqui, agora para, se inscreve, marca no sininho pra ser notificado e já deixa seu like. Conteúdo novo semanalmente, me ajuda aí, vai ter o like, é muito importante pra ajudar esse canal a crescer. O que acontece? Eu estava implantando a máquina de vendas numa importante empresa de mídia e o grupo de prospecção estava tendo muito pouco resultado. Por mais que a gente tivesse escrito o processo, botado uma ferramenta, criado as perguntas que precisavam ser feitas, os caras não estavam conseguindo avançar pra uma reunião. Eles entravam altamente inseguros, gaguejavam e não geravam valor dentro da ligação. E aí eu fui lá, peguei o telefone e comecei a ligar. O que eu percebi que eles estavam fazendo de errado, que você provavelmente pode estar fazendo de errado e que isso está limitando de maneira absurda a tua capacidade de gerar oportunidades qualificadas dentro da tua operação de prospecção outbound. Eles não estavam gerando valor dentro da ligação. Eles estavam apenas ligando pra tentar vender. E ninguém no mundo está parado nesse momento esperando Poxa, tá aí, seria bom agora receber a ligação de um vendedor. Tá aí, queria que alguém me ligasse agora pra vender alguma coisa. Cara, não existe nenhum cliente na face da terra com isso. Agora, o que acontece? Não existe nenhuma pessoa, seja você vendedor pra pessoa física, seja você vendedor pra pessoa jurídica, seja você B2C, seja você B2B, que está 100% satisfeito com os produtos e serviços que tem. Todos nós passamos por algum tipo de insatisfação. Às vezes no nível perceptivo, às vezes no nível imperceptivo. Agora, o que vai fazer a diferença entre você conseguir levar uma oportunidade pra uma reunião de fechamento ou não é o quanto você se prepara antes da ligação. O que eu mudei nesse jogo? Primeiro, eu peguei as empresas que eu ia ligar e eu estudei cada uma dessas empresas. Eu fui lá no blog delas, eu fui lá no site, eu pesquisei na mídia, eu analisei eles no SemRush, eu analisei eles no SimilarWeb, analisei eles numa série de ferramentas pra chegar a conclusões de possíveis problemas que essas empresas estavam passando antes que eu pudesse fazer a ligação. E aí, quando eu peguei o telefone pra ligar, eu já liguei, cara, cercando. E foi uma sorte absurda. Eu caí na mesa da pessoa responsável pelo marketing. Falei, cara, tava navegando pelo seu site e notei duas coisas que estão meio estranhas. Mas, tudo bom, eu sou dessa empresa XPTO, a gente tá com um projeto aqui pra ajudar algumas empresas a melhorar a sua estratégia e tal. E notei esses dois pontos que não estão legais. Quando eu falei que tinha notado esse ponto, a pessoa se abriu. E aí, os dois SDRs ficaram assim, me olhando. Cara, como que o Tiago conseguiu trazer a atenção dessa pessoa dessa maneira? O que eu mudei? Eu mudei o valor que tava sendo entregue. Eu mostrei pra ela que tinha algo de errado na maneira como ela tava executando e criei essa curiosidade. Então, assim, o principal hack pra você ter uma boa ligação, pra você conseguir gerar oportunidade, é você estudar antes de fazer a ligação. É você entender quais são os desafios, quais são os problemas, de que maneira você consegue ajudar aquela pessoa, o que que tá faltando pra ela bater meta e como é que você faz isso? Fazendo perguntas. A maior ferramenta que um pré-vendedor, que um vendedor tem, são as perguntas. Me conta, como tá tal coisa? Você tá satisfeito? Você precisa fazer perguntas situacionais pra você conseguir achar um problema, pra quando você achar o problema, você entender qual que é o problema, entendendo qual que é o problema, entender qual que é a implicação e criar uma visão de solução. Bacana! Entendi teu cenário completamente, entendi o que tá funcionando, entendi o que não tá funcionando, agora eu vou agendar uma reunião pro meu executivo que vai te ajudar a dar o próximo passo. Jamais sair da ligação sem combinar o próximo passo, botar um convite na agenda do teu prospect e fazer essa passagem de bastão pro teu time de vendas. Me conta se você está se preparando e se você tá tendo ligações eficientes. Cara, tem alguma ideia de algum vídeo, alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria aqui nesse canal? Comenta aqui embaixo e vamos pra cima! Comenta aqui embaixo e vamos pra cima!